Olá, pet lovers! Eu sou a Carol Barros, a Pet Lady, e nesse vídeo eu vou tentar responder uma das perguntas mais comuns que as pessoas fazem sobre os gatos. Por que os gatos gostam tanto de caixa de papelão? Bom, tem algumas explicações. Vem comigo que depois da vinheta a gente conversa mais! Já, já a gente vai falar das caixas e dos gatinhos, mas eu quero te pedir antes pra você já deixar seu like aqui no vídeo, também se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho, aí você fica por dentro de tudo que eu publico aqui. A verdade é que essas perguntas raramente têm uma resposta só. É mais um conjunto de respostas que ajuda a gente a entender um comportamento. E no caso dos gatos e das caixas de papelão é a mesma coisa. Então eu vou explicar pra vocês algumas das razões que levam os gatinhos a gostarem tanto das caixas de papelão. Primeiro, vamos voltar lá no gato ancestral, no gato africano, primeiro gato ancestral do nosso gatinho doméstico. O gato, ele é solitário e ele é um caçador. E ele é também, como eu já contei pra vocês aqui antes, um animal considerado meio de cadeia. Ou seja, ele é presa pra animais maiores, mas ele é predador de animais menores. Então ele tá no meio ali. Isso leva o gato a ser um animal muito desconfiado. Ele é muito, muito doidão, assim, com controle do território e com a segurança dele. Ele é sozinho, ele não tem um grupo pra ajudar ele. Então a primeira coisa é isso. A caixa remete o gato a uma segurança. A uma lembrança de uma segurança, de estar escondido e protegido. E aí pode ser tanto pra caça quanto pra não ser caçado. Vou explicar. Ficar dentro de um lugar fechado dá uma vantagem muito grande pro gato em termos de observação. Ele consegue observar se tem algum predador vindo e aí ele tá escondidinho ali. E ele também consegue observar se tem alguma presa passando por ali. E aí ele pode fazer um bote, né? Fazer um ataque surpresa pra conseguir pegar aquela presa. Por exemplo, quem tem gato aí? Você já não viu o seu gato tá dentro da caixinha? E aí, do nada, ele pula pra fora da caixinha, assim, quando você passa ou quando um outro gato da casa passa, por exemplo? É isso que ele tá fazendo. Ele tá aproveitando a vantagem de estar num lugar fechado pra caçar em surpresa, né? Pra caçar dando esse bote e aproveitando esse elemento surpreso. E tem uma outra questão também, quando a gente fala do gato gostar da caixa, em termos de se proteger de um predador. Vamos lembrar de novo do gato original, lá do gato africano. Tudo que esse gato puder usar pra ajudar ele a controlar o território de predadores ou de invasores que vão disputar aquele território com ele, ele vai usar. O nosso gato doméstico, ele é obcecado pelo controle do território dele. Só que agora, dentro de casa, uma outra situação, por exemplo, o gato que tem acesso à verticalização em casa, que tem prateleiras, tem lugares altos. Esse gato gosta muito de estar nessa prateleira justamente pra controlar o território dele, pra poder olhar o território todo lá embaixo e também pra poder ficar de olho se tem algum predador entre um milhão de aspas vindo. E o lance da caixa é exatamente o mesmo. É aumentar o controle do território e se proteger dos predadores. Poder também ficar de olho se tem algum predador chegando. E aí você substitui predador por humano, cachorro, criança, outro gato, qualquer outra coisa. Quando a gente fala da caça também, é muito comum os gatos domésticos, quando a gente brinca com eles, assim, eles começarem a levar os brinquedos pra dentro das caixas, que seria como se um gato estivesse levando a presa pra dentro de uma toca de um lugar escondido. Por quê? Porque o gato é um caçador solitário. Ele não vai dividir aquela presa com outros animais. Então ele leva ali pra ele comer sozinho, pra ele ter certeza de que ele vai conseguir comer a presa e ninguém vai atacar ele naquele momento, ele não corre nenhum risco de perder aquilo ali. Mais um motivo que leva os gatos a gostarem tanto de caixa é que as caixas de papulão ajudam o gatinho a manter a temperatura corporal dele. O gato, ele tem uma temperatura mais alta que a nossa naturalmente. A temperatura média de um gato vai de 38 a 38,5 graus Celsius. E o gato, por ser um animal desértico, por ter esse passado vindo lá do norte da África, não é um animal bom de manter a temperatura corporal dele. Eles não têm essa habilidade tão boa assim. Então a caixa funciona justamente como uma forma deles também se manterem aquecidos. Ainda mais se for uma caixa mais apertada, que inclusive encoste neles. Você já deve ter visto várias vezes na internet vídeos e fotos de gato não cabendo em caixas e mesmo assim tentando entrar nelas. Inclusive você já deve ter visto em casa. O gatinho todo espremido na caixa, a caixa estourando. Mas isso tem a ver justamente com a natureza deles, com essa necessidade de se manter aquecido. Tem um outro motivo também para os gatinhos gostarem de caixas, que esse eu não sabia. E achei muito curioso. Eu aprendi com o Jackson Galaxy. Vou inclusive deixar o link do canal dele aqui embaixo. Ele é um guru do comportamento felino incrível. A questão é que as mães gato, quando elas vão dar à luz, elas fazem como se fosse um ninho. Eu sei que é engraçado falar um ninho porque ninho é de ave. Mas ela faz um ninhozinho para dar à luz para os gatinhos justamente pela questão da temperatura que eu acabei de falar com vocês e para proteger os gatinhos de presa. E é muito comum as gatas prengues escolherem caixas para darem à luz. Então elas vão para dentro de uma caixa, começam a juntar um monte de paninho, de coisinhas ali para poderem parir. E aí os bebezinhos, os recém-nascidos, ficam ali com ela no começo da vida. Então estar dentro de uma caixa também pode remeter a essa primeira infância e essa sensação de proteção que o gatinho teve lá quando ele era filhotinho. Também é uma das hipóteses que explicam porque eles gostam tanto de caixa. E o último motivo que eu vou listar aqui que leva os gatinhos a curtirem tanto caixa de papelão é porque eles são muito curiosos, gente. Vocês que têm gatinhos em casa, vocês sabem o tanto que o gato é um bicho curioso. Ele viu um negócio novo em casa, ele quer ir lá ver o que é. Vai lá verificar, vai lá ver, bom, o que será que é isso e tal. E com caixa de papelão não é diferente. Eles veem uma caixa de papelão, eles querem ir lá olhar o que é. E entra na caixa e cheira tudo. Então tem esse lance mesmo, né? Os gatos são animais neófilos, que é o animal que é interessado por novidade. Então toda vez que eles veem uma coisa diferente, eles vão lá verificar. O que eu indico que as pessoas façam? Troquem as caixas. Coloquem umas caixas de papelão, depois você coloca outras. Vai trocando, fazendo um rodízio, justamente pra instigar essa curiosidade dos bichinhos. Ah, e pra você que chegou aqui até o final do vídeo, eu vou te dar uma dica extra, muito legal, que eu aprendi recentemente também. E que eu acho que é muito válido a gente colocar em prática aí no dia a dia dos nossos gatinhos. Vamos oferecer caixas pra eles que tenham entrada e saída e não só a entrada por cima, sabe? Como a caixa abre assim e eles entram por cima. Justamente pra eles terem essa sensação da proteção. Eles entram num lado, saem do outro e ficam bem protegidos. E comentem aqui embaixo se o seu gatinho também gosta de caixa de papelão, que tipo que ele gosta, como que é o estilo de caixa que seu gato gosta. Que em casa eles gostam de todas, viu? E é muito engraçado porque realmente às vezes a gente traz uma caixinha pequena e eles ficam ali se espremendo pra caber na caixa, pra ficar ali de qualquer jeito. Então é isso, gente. Um beijão e até a próxima.